Por isso eu peço, senhora diretora, que seja implacável com esta criminosa! Acha que chorando vai consertar as coisas? Eu não fiz nada. Merece um castigo por essa travessura. E por não assumir com valentia sua ousadia, o corretivo que eu aplicarei será maior. Muito maior! Prazer em conhecê-lo, senhor Benedito. E agradeço pelo que fez pelo meu filho. Não só procurou Pitirilo, como deu abrigo ao Memei em sua casa naquela noite. Não tem de que é. O senhor vai me desculpar, mas eu quero falar a sós com a professora Lupita. Eu mandei chamar o senhor Benedito porque... Pra mim a única coisa que importa nesse momento é que o Guilherme diga onde foi que passou todo fim de semana. Estava na casa do senhor Benedito. O meu filho ficou outra vez na sua casa? É, o seu filho e o cachorro também. Quer dizer que o senhor encobriu todas as loucuras desse garoto malcriado? Ah, já está com fome de Pitirilo. Lindinho! Sabia que eu estou começando a gostar de você? Eu já disse que eu não encubro os erros de ninguém. Claro que sim. Eu passei noites intermináveis imaginando onde estaria o meu filho. E o senhor, em vez de me avisar, encobriu esse moleque irresponsável. Mas agora mesmo você vai embora comigo e vai ver o que é bom. Não, papai. Eu não volto para casa sem o meu Pitirilo. Você vai obedecer ao seu pai e acabou. Não, não, não. Não é assim que você resolve as coisas, senhor. Você vem comigo, moleque. E vem porque eu mando. Não, papai, não. Solta o calor. O fato de o Meme e seu filho serem amigos, não é o direito de se meter nessa briga. Expliquem o que fazem aí. Agora mesmo, vão para a sala. Andando. O senhor... Não, seu Joaquim. A senhora não mandou todos para a sala? Os alunos. Por que o senhor não estuda? Não? Não. Seria engraçado o senhor sentado numa carteira do segundo ano primário. A senhora acha. Não. Seu Joaquim, eu exijo que me dê uma explicação para o seu comportamento. Escutar atrás das portas é falta de educação. Diga logo, por que fez isso? Senhor Santos, o senhor me deu a sua palavra de que não agiria com violência. O meu filho acabou com a minha paciência. E o senhor já disse um monte de abobrinhas. Me desculpe a expressão. Mas ele fica aqui. Está me ameaçando? Com o perdão da professora, eu ameaço sim. E sem o perdão dela também. Por favor, meu João. Bom, senhor Benedito, controle-se. A violência não leva a nada de bom. É só por respeito à senhorita que eu não dou uma boa surra nele. Senhor Santos, nós estamos perdendo a calma. O senhor Benedito não pretende tirar sua autoridade. Ele só está querendo evitar que o memê tenha que dormir no meio da rua. Abraçado ao cãozinho dele. Porque o seu filho adora o pitirilo e não consegue mais viver sem ele. Tive que fazer a cabeça do João para que ele desse um bom puxão de orelhas, não sei vergonha, do filho dele. Isso sem encontrar ele na escola. É, você fez bem, vizinha. Esse garoto tem que tomar jeito. Ele precisa andar direitinho. Mas é o que eu digo. Além do mais, o garoto procurou isso. Esses filhos não sabem fazer outra coisa a não ser dar dor de cabeça na gente. Eu não sei mais o que fazer com os meus, sabia? Ah, mas pelo menos os seus nasceram de você, né, Dorinha? Enquanto que eu tenho que aceitar o filho da outra. Pobre amigo, eu acho que o pai dele não vai deixá-lo nem mais vir para a escola. Que situação tão sentimental. A vida do memê é muito triste. Uma madrasta que não gosta dele. E um pai que briga com ele. Não tem mãe, não tem uma casa, não tem nem permissão para ele ter um mascote. Eu sei que a situação é grave, mas não vejo nenhum motivo para ficar chorando. Na casa do Lucas, eu dormi sem ter medo. Nunca tinha dormido assim. Madrinho, como é que pode me abraçar com o seu pai sentado logo aqui? Não posso receber carinho de um filho que não me ama. Não diga isso, Sr. Santos. Quando minha mãe vivia, todos nos amávamos. Sempre fala dessa morte como se eu tivesse a culpa. E foi o que mais me fez sofrer no mundo. Eu não matei a sua mãe, Guilherme. Eu não a matei! Mas se casou com uma senhora que não me suporta. Eu não te amo mais, papai. Não te amo. As crianças dizem coisas sem sentir. Me perdoe, professora. São muitas recordações. Eu fico maluco. Agora minha mulher e Meme brigam como cão e gato. Nunca vão se entender. Mas tente compreender o garoto, Sr. Santos. Deixa ele ficar com o animal. Parece que a vida me botou num beco sem saída. Eu sou escravo do trabalho. O dia todo na rua. Eu mal falo com o meu filho e... De repente vejo meu filho fugindo de minhas mãos. Anime-se. Todos nós temos problemas com os nossos filhos. Isso mesmo. Ser pai não é uma tarefa fácil. Sr. Benedito, vou lhe pedir um favor. Que eu fique distraído enquanto o Sr. dá uma surra no garoto? Não. Enquanto eu resolver o que tenho que resolver. O Sr. pode aceitar o Guilherme na sua casa só por essa noite. Claro que não. Não e não. Não? Não. Uma não. Quantas ele precisar. Obrigado. É sério. Muito obrigado. Vou resolver isso de uma maneira ou de outra. Mas eu juro que vou resolver. Eu ainda não entendo o que acontece aqui. Por mais que eu pense, não há nenhum motivo para chorar. É verdade, Diabia Loura. Não tem razão para ficar chorando. Blisa, qual foi o castigo que te deu por ter pintado o cabelo todo da professora Veluguinha? Não fui eu. Mas de qualquer maneira, a diretora me reprovou indisciplina e vai mandar um bilhetinho para os meus pais. É injusto que você pague pela maldade do Damião. Não, Yuri, não foi ele. Claro que foi. Eu vi. Por que ele faria isso comigo e ser sua irmã dele? Fala que seus pais castiguem você e suspendam o castigo dele. Não é verdade, Yuri. Isso não é verdade. Ah, pelo que vejo, tudo teve uma boa solução, não é? É, padrinho. Por favor, mande o Meme vir. Eu vou mandar esse diabinho assustado vir. Sabe de uma coisa? O que é, padrinho? A mãe da gente é a mais sagrada da vida. E quando eu vejo uma criança órfã sofrer, eu fico com um nó aqui. E não é da gravata exatamente porque... porque eu não uso. Padrinho. Meme está na escola. Ele passou o fim de semana na casa do Lucas Batalha. Imagina só, bela companhia que seu filho arrumou. O filho daquele animal, dono da oficina mecânica. Benedito Batalha não é um animal. É um homem bom que evitou que meu filho passasse as noites sozinho na rua abraçado a um cachorro. Ai, estou comovida. Olha, Marcela, eu vou trabalhar. Mas hoje à noite conversaremos bastante. E tomaremos uma decisão. Uma decisão definitiva. Eu imagino que seu pai falará com a esposa e chegarão ao acordo que fará todos felizes. Mas enquanto não chega o momento, o senhor Benedito ofereceu de novo a casa para você passar a noite lá. É sério? Olha, termina de ouvir a sua professora, que a professora nunca mente. Você gostaria de dormir novamente no quarto do Lucas? Eu gostaria de ficar lá o resto da minha vida. Não vem não, ô... Quer dizer, né? Nós temos muito prazer em ter você lá em casa. Mas a família é a família. E cada criança deve encostar a orelha na própria cama. E não na dos outros. As meninas vão por lá, os meninos vêm pra cá. E sentados pelos bancos, os papás e as mamães. As meninas vão por lá, os meninos vêm pra cá. Uma volta, uma olhada, depois voltam para cá. Diz que não foi você quem botou as latas de tinta na minha mochila. Vamos dar a notícia para seus coleguinhas. Todos ficarão muito contentes. Todos menos a Brisa. Por que disse isso? É que a professora Verruguinha acusou a Brisa pra diretora. De que acusou? Que a Brisa pintou o cabelo dela. Brisa, ela é incapaz de...